Já gostaria de agradecer mais uma vez ao Equipédia Portugal por esta oportunidade de estarmos aqui a fazer este ciclo de webinars. Este é o nosso último webinar, o terceiro. Os webinars anteriores já foram gravados e estão disponíveis no site do Arquivo.pt. Portanto, podem ver os vídeos dos webinars anteriores, caso não tenham visto. Assim como os slides. A gravação deste webinar também vai ficar disponível, assim como os slides, para que depois possam rever algum assunto que ache mais interessante ou partilhar com outras pessoas que possam estar interessadas neste assunto. Portanto, este terceiro webinar intitulou-se Arquivar a Web Faça-Você-Mesmo com Preservar as Referências na Wikipédia. Portanto, o Arquivo.pt guarda informação nos nossos servidores, informação da web modo a que possa ser preservada, mas hoje vamos ver como é que qualquer um de nós sem gastar dinheiro ou sem ter grandes conhecimentos na área de informática vai poder fazer arquivos da web no seu próprio computador e podendo até guardar conteúdos que estão a ser referenciados em artigos da Wikipédia. Ok. Pronto. Uma breve apresentação. Portanto, o Arquivo.pt é um serviço público da Fundação para a Ciência e Tecnologia e tem como a missão preservar a web de interesse para a comunidade portuguesa. passando a redundância está acessível em https das pontos barra barra arquivo.pt portanto, qualquer pessoa com uma ligação à internet pode aceder ao arquivo.pt e a todos estes serviços que nós temos vindo a apresentar e as nossas instalações físicas estão aqui na Avenida do Brasil portanto, a informação que nós guardamos está aqui em território nacional de modo a que possa ser preservada para uma hora futura. O objetivo da formação de hoje é aprender a utilizar ferramentas do webrecorder.net que é um projeto colaborativo internacional para gravar páginas web no próprio computador utilizando um formato normalizado. Ou seja, nós podemos gravar páginas e conteúdos e informações que temos online dessas maneiras podemos fazer um print screen podemos imprimir em papel podemos fazer um save as no browser mas estes formatos não são normalizados. O que nós vamos aprender hoje é como é que nós podemos arquivar conteúdos ou informação publicada na web de uma forma standardizada para que possa ser preservada para a memória futura partilhada e processada da melhor maneira possível. Portanto, após esta introdução vou explicar como é que vou começar por explicar como é que se instala uma extensão para a browser chamada archiveweb.page que é o principal foco da apresentação de hoje a principal ferramenta que nós vamos descrever hoje vou explicar como gravar guardar e reproduzir páginas através desta ferramenta como guardar a informação que arquivamos da web no formato normalizado da BlueArc que eu já passei a explicar e depois vou apresentar como exemplo alguns projetos que temos realizado com comunidades locais que têm colaborado connosco para preservar conteúdos publicados online. Portanto, para que serve gravar a web? Ora, nós aqui podemos ver do lado esquerdo a página da Wikipédia sobre a Federação Portuguesa de Tutebol em 2013 e do lado direito conseguimos ver como é que esta página é em 2020. Portanto, a página é os conteúdos mudam a própria as imagens a estrutura do texto portanto, a Wikipédia ao longo do tempo também vai evoluindo e o arquivo.pt permite que rapidamente possamos ter acesso ao histórico da informação que tem vindo a ser publicada ao longo do tempo no seu resultado final. A Wikipédia guarda histórico mas e é dos poucos serviços que guarda histórico dos seus conteúdos felizmente e meritoriamente mas através do arquivo.pt nós conseguimos rapidamente também ver como é que esta informação tem vindo como é que uma determinada página tem vindo a evoluir ao longo do tempo. portanto tal como na preservação de informação impressa ou noutros formatos existem três passos fundamentais um deles é obter informação no nosso caso é gravar a informação a partir da web no segundo passo será armazenar esta informação e o terceiro passo é reproduzir a informação de modo a que ela se mantenha acessível ao longo do tempo. Passando então aqui para a ferramenta em particular que vamos falar hoje o archiveweb.page portanto o fluxo gravar armazenar e reproduzir eu vou começar aqui por apresentar um vídeo que eu vou espero eu aqui a tocar já está o vídeo mostra o fluxo de trabalho para criar um arquivo web local ou seja para gravar páginas no web recorder utilizando o web recorder e depois gravar para criar um arquivo web local onde simplesmente nós vamos armazenando os fecheiros no formato normalizado da blue arc depois leem-se os fecheiros utilizando uma outra ferramenta que neste caso é o replay web ponto page e estes fecheiros podem também ser reproduzidos através de outra ferramenta que é o replay ponto web page aqui podemos já ver um vídeo em que nós gravamos em que nós temos alguns conteúdos no formato da blue arc e podem ver que está no fecheiro local e agora vamos tentar abrir estes fecheiros usando a outra ferramenta que é o replay web page portanto estes fecheiros estão no computador localmente estamos a abrir e esta já é uma página arquivada no dia 21 23 de novembro de 2021 portanto já é uma página histórica e como podem ver está no computador local e portanto foi uma informação que nós obtivemos da web nós armazenámos e reproduzimos a informação no computador guardo querendo assim um arquivo da web local portanto temos estes três componentes primeiro o acabo web page depois o arquivo web local e depois o replay web.page que permite reproduzir a informação ou seja gravar armazenar e reproduzir temos aqui todo o fluxo de arquivo da web usando estas três ferramentas que nós vamos passar a detalhar a seguir este formato do ar que depois tem sido gravado pode também ser reproduzido com outras ferramentas pode inclusivamente ser enviado para o arquivo .pt que irá processar esta informação e ela também poderá ser pesquisável através do arquivo .pt então como é que nós podemos instalar a extensão do arquivo web page no browser portanto basta ir ao motor de busca como o google a ver se aqui se o vídeo está a tocar portanto basta escrever webrecorder no google ou diretamente ao endereço webrecorder.net temos aqui o website do projeto que tem uma que diz que tem uma comunidade de utilizadores contribuidores e instituições que contribuem possivelmente a estas ferramentas vamos aqui ao ícone de arquivo web.page e basta carregar nesta ligação e podemos instalar a extensão para o motor de busca para o browser Chrome através da Chrome Web Store carregamos a instalar damos as devidas permissões e fica aquele ícone lá em cima a dizer que a extensão webrecorder archive web page foi adicionada e a partir deste ícone depois poderemos aceder a todas as ferramentas do archive web page fizemos aquele pino fica sempre lá em cima disponível o ícone para ser mais fácil aceder às ferramentas disponibilizadas pelo archive web page por outro lado se nós não tivermos o Chrome instalado também é possível instalar o arquivo archiveweb.page localmente através de uma extensão através de uma aplicação de desktop o archive web page isto é um bocado difícil de dizer também está disponível para o browser Edge embora eu acredito esteja mais otimizado para o Chrome também é possível instala-lo no Edge porque o Edge hoje em dia é baseado no Chrome que é a base do browser Chrome portanto todos os browsers que estejam baseados em Chrome funcionam e o Edge é um deles aqui já podemos ver o archive web page a funcionar portanto estamos a criar aqui um novo arquivo do web e vamos então passar agora aqui a demonstração de como gravar uma página vamos lá em cima ao nosso novo ícone e vamos para a página de entrada em que temos aqui o nosso novo projeto de arquivo do web em que chamamos MyWebArchive e vamos agora só para testar vamos então agora criar aqui um novo projeto e vamos dar o nome a este novo projeto e vamos chamar demo1 gravar uma página criar novo projeto e já temos ali para começar a gravar uma página carregamos no cabotãozinho que se está de recording estamos um bocado estamos habituados a que este botão seja vermelho mas neste caso é azul e vamos tentar gravar uma página da Câmara Municipal de Lisboa do site da Câmara Municipal de Lisboa portanto escrevemos aqui o endereço que é lisboa.pt carregamos em go e neste momento estamos a navegar no website da Câmara Municipal de Lisboa mas ao mesmo tempo que estamos a navegar estamos a gravar toda a informação que vamos visualizando do nosso browser portanto até agora guardámos 4 megas carregámos 4,27 megas editámos uma página que contém 100 endereços vamos agora carregar na ligação que diz view recorded page vamos voltar atrás e vamos então ver o que é que agora nós gravámos neste momento já estamos a ceder ao arquivo da web que nós acabámos de armazenar carregamos nesta ligação portanto foi a página que nós acabámos de gravar e agora podem ver que esta página é a página gravada e podemos inclusive descarregar o fecheiro os fecheiros aliás como a página web é composta por muitos fecheiros no formato do arc para o nosso computador e aqui temos na nossa pasta local um arquivo da web da home page da Câmara Municipal de Lisboa portanto está ali a descarregar como podem ver e este fecheiro nós podemos pegar neste fecheiro agora e podemos reenviá-lo ou abri-lo com qualquer ferramenta que saiba ler ou processar o formato do arc aqui está o formato do arc a página no formato do arc armazenada e agora vamos abri-la então com outra ferramenta que é o replay web page estamos a configurar para abrir sempre o fecheiro do arc com esta ferramenta e agora podem ver lá em cima que o fecheiro que está a ser aberto está no sistema do fecheiro local e vamos então agora navegar pela nossa página arquivada vamos imaginar que isto aqui já era outro computador ou seja vocês podiam ter enviado este fecheiro do arc para um colega e este colega abriria a página arquivada que vocês fizeram portanto esta é a maneira correta de arquivar e de preservar a informação só as páginas que são navegadas é que são gravadas portanto se nós carregarmos ou clicarmos noutra ligação como essa ligação não foi arquivada neste caso estamos a ver ali o domínio que era Lisboa Cidade aliás o URL Lisboa barra Cidade não foi arquivado ele não está dentro daquele fecheiro WArc e portanto a informação não está acessível dentro do fecheiro este é só só temos acesso à informação que foi gravada no fecheiro WArc pronto então e para gravar várias páginas neste exemplo que acabámos de ver vimos como é que se grava apenas uma página agora vamos ver como é que podemos gravar várias páginas mais uma vez vamos ali ao nosso iconzinho que vai dar ao page do Parcav Webpage vamos criar outro arquivo outro projeto vamos chamar a gravar várias páginas e vamos novamente ao website da Câmara Municipal de Lisboa arrancamos da página da entrada mas agora vamos começar a navegar por vários endereços e vamos por exemplo àquela página que estava em falta que era lisboa.pt barracidade e desta vez ao navegarmos nesta página vamos também estar a adicionar estes conteúdos ao nosso arquivo da web abrimos a página de ambiente agora vamos abrir a página bem-estar animal podem ver o número a quantidade de informação arquivada e o número de páginas e do URL vai aumentando à medida que nós vamos navegando pelas páginas e agora estamos a navegar pelos conteúdos arquivados e a verificar que ficou tudo como nós esperávamos aqui temos outro link que não foi guardado ou um link que não foi guardado e aqui este por sua vez foi guardado agora vamos mais uma vez repetir o processo de descarregar este novo projeto que tem várias páginas que a Municipal de Lisboa vamos guardar existem pronto os formatos vão evoluindo ao longo do tempo e esta ferramenta permite guardar os arquivados em várias versões do formato WArc porque tem vindo a evoluir e aqui podemos ver então o nosso projeto das várias páginas do website da Câmara Municipal de Lisboa mas mais uma vez abrir aqui com a nossa replay web page a nossa ferramenta e vamos então navegar pelo nosso arquivo da web local pronto gravando muitas páginas o vídeo a tocar existem outras técnicas que se podem aplicar porque gravar um site página a página pode dar muito trabalho existe algumas técnicas simples podemos aplicar mas mais uma vez criar aqui um novo projeto como demonstração vamos chamar gravar muitas páginas e agora vamos navegar por outras páginas pronto aqui podemos ver que em apenas 10 páginas já recolhemos 960 URL vamos parar vamos outra vez para a página de entrada e vamos escolher agora agregar uma série de páginas não queria guardar todas as páginas imagina que navegámos por aquelas páginas todas mas que depois decidimos que afinal não queremos guardar todas as páginas que vimos queremos só selecionar algumas e é o que estamos aqui a fazer selecionamos algumas das páginas e estamos a agregá-las todas no único share wark portanto o facto que não estamos a navegar e a gravar não quer dizer que ficamos com todas aquelas páginas nós podemos escolher à posterior e quais são as páginas que queremos incluir no nosso arquivo web e aqui podem ver todas as páginas que nós vimos que eram 10 escolhemos apenas 4 que agregámos num fecheiro wark e podemos também complementar certos arquivos ou seja se notarmos que falta alguma página também podemos ir diretamente a essa página e adicionar essa nova página a um arquivo que já existe a um projeto um truque que se pode aplicar para gravar várias páginas é usar a função de abrir o novo separador do browser e ao abrirmos assim várias páginas rapidamente como estão aqui a ver todas elas vão ficando gravadas o site da Câmara Municipal de Lisboa é muito grande portanto isso é difícil fazer isto para todas as páginas mas vamos imaginar que era um site mais pequeno nós podemos aplicar este truque de abrir numa nova taba e rapidamente abrir todas as páginas do website e fazer assim um arquivo exaustivo de todo o website o browser vai executando em background as páginas e vai guardando e incluindo-as no nosso projeto de arquivo da web neste caso no gravar muitas páginas pronto podem ver aqui já estão todas as páginas que nós abrimos em novas tabs estão aqui todos incluídos mais uma vez podemos escolher quais são as páginas que queremos depois descarregar no formato da BlueArc para o nosso computador local ok agora vamos para os casos mais complicados cada vez mais as instituições utilizam as redes sociais para publicar informação e nós vamos agora mostrar como é que podemos gravar por exemplo uma página do Twitter usando uma função que é a função scroll automática já vou mostrar portanto o processo é sempre o mesmo vamos escolher novos projetos vocês podem também replicar este processo depois nos vossos computadores vamos começar a gravar e vamos escolher aqui uma uma página do Twitter para iniciar a nossa navegação Digital Skills LX e conseguimos ver então aqui que estamos a navegar desta vez no Twitter são páginas que sempre têm muitos recursos e ao carregarmos no Start Autopilot o Archive Web Pages começa automaticamente a fazer scroll down e a abrir todos os conteúdos que estão nesta parede nesta wall do Twitter e portanto neste momento o utilizador não estaria a fazer nada carregou simplesmente no Start Autopilot e ele automaticamente vai descarregando todos os conteúdos desta página do Twitter e abrindo as imagens portanto isto há bastante jeito por caso contrário o Twitter só mostra um conjunto limitado de informação portanto posso fazer pause ao Autopilot e podemos também gravar conteúdos que estão fora do Twitter incluí-los neste projeto portanto ali eu fiz abri inovatado este site da União Europeia e este site fica também guardado neste projeto de arquivo da web agora comecei outra vez a gravar conteúdos neste momento já vai com 12 megas o nosso arquivo da web vamos agora ver o que é que ficou gravado e conseguimos ver então aqui a página do Twitter com todos aqueles conteúdos e neste momento já estamos a ver a página arquivada do Twitter até nós termos parado o Autopilot podemos ver ali em cima também o outro site que abrimos e o Survey tem que ficar as duas páginas guardadas a do Twitter e esta página de um site da União Europeia mas mais uma vez descarregar esta informação no formato da BlueArc agora até vamos guardar em duas porções do formato da BlueArc e vamos abrir a partir do nosso sistema de fechagem local os conteúdos que arquivamos aqui está ele o nosso arquivo da web reparem que isto é completamente diferente de fazer um print screen porque os vídeos tocam é possível fazer scroll down portanto todo o arquivo é feito de forma fiel ao artefacto original que é um hipertexto ao contrário que se imprimíssemos em PDF ou imprimíssemos em papel ou tirássemos um print screen isto seria uma cópia muito pouco fiel em relação ao conteúdo original ok ok agora outro exemplo é gravar páginas do Facebook o Twitter tem os seus desafios o Facebook ainda tem mais para conseguir ser arquivado estas ferramentas ou estas plataformas têm o seu modelo de negócio baseado nos dados que são publicados pelos seus utilizadores e como tal também não tem grande interesse em que a informação saia para fora das plataformas portanto a informação que é colocada nestas plataformas é dos seus autores e há algo que eles devem ter o direito de obter e de arquivar se assim desejarem portanto aqui estou a fazer um arquivo de uma página pública do Facebook portanto não fiz login vou apenas tentar aceder à informação que o Facebook disponibiliza publicamente estamos aqui a fazer scroll down este é o site de competências digitais da Câmara Municipal de Lisboa portanto à medida que vou fazendo aqui scroll down vou acedendo à informação que está disponível publicamente e vou gravando esta informação o Facebook vai carregando a informação à medida que nós vamos fazendo o scroll down e agora vamos então já vamos em 114 megas atenção que os vídeos são imediatamente colocados em reprodução portanto não precisamos estar a carregar em cada vídeo para que a reprodução do mesmo seja feita e já vem 115 megas então agora parar nossa gravação aliás 115 megas carregados 109 megas arquivados a diferença disto é que nem toda a informação que passa entre a rede portanto os 115 megas é a informação que é arquivada ou arquivável portanto há sempre esta diferença e aqui temos agora o nosso arquivo local do facebook e podemos então ver a informação ficou guardada só que há um problema que é o facto de nós guardarmos informação pode podemos ter informação guardada mas pode não ser facilmente reproduzida neste caso devido às restrições que o facebook coloca portanto a tecnologia que é usada pelo facebook muitas vezes não permite que a informação depois seja reproduzida apesar de ela estar sendo parcialmente arquivada não obstante os utilizadores devem tentar guardar a sua informação de alguma maneira possível uma delícia que se pode tirar daqui é que publicar conteúdo exclusivamente no facebook pode ser bastante arriscado porque a partir do momento que a informação está lá é muito difícil obtê-la de volta não obstante podemos guardar aqui o fecheiro localmente tem lá todos os conteúdos mas são bastante difíceis depois de conseguir reproduzir devido à tecnologia que é usada pela plataforma facebook ok continuando gravando então agora com com login é preciso ter algum cuidado porque quando se grava uma página do facebook com login a informação inclui conteúdo que pode não ser do domínio público ou seja aparecem comentários aparecem informação dos amigos que de outra maneira não seria pública portanto o melhor é sempre fazer gravações sem fazer login mas se por exemplo tiver a fazer um arquivo de web pessoal de algo que depois não vai ser partilhado ou não vai ser reproduzido publicamente de forma a não tornar a informação privada pública nós podemos fazer o login antes e depois iniciar a gravação e aqui então o arquivo fica mais rico porque essas plataformas são feitas para mostrar muito mais informação a quem é cliente por assim dizer do que a pessoas que estão a ver de fora aqui já aparecem estes comentários que de outra maneira não pareceriam e que as pessoas que os fizeram podem também querer que eles sejam públicos aqui já colocamos o autopálito a funcionar portanto com login a extensão arcavo web page também funciona melhor do que sem login obtém mais conteúdos mas tem este problema que é podemos estar a gravar informação que apenas se destinava neste caso ao utilizador Ricardo apenas se destinava aquilo que o utilizador Ricardo disse e não toda a gente é preciso ter algum cuidado com estas questões de privacidade de modo a não tornar a informação que se criou para ser pública não há a privada não há a tornar pública já daqui vamos fazer então agora a pausa do autopálito que estava aqui a fazer scroll down dos conteúdos e vamos parar então o nosso projeto vamos abrir agora com login vamos reduzir aqui um bocadinho também da janela vamos ver que as páginas aparecem mais completas do que quando fizemos a gravação sem login aqui uma decisão privacidade versus completudo do arquivo que tem que ser tomado portanto a ferramenta permite grava melhor se fizermos login mas por outro lado temos que ter cuidado para ver se não expomos algo que não gostaríamos como podem ver os vídeos tocam automaticamente já estamos aqui na versão arquivada os vídeos estão a ser reproduzidos do arquivo web page e vamos então descarregar atenção o primeiro formato aqui o ARC-Z portanto é um formato comprimido da informação o formato ARC-1.1.0 são os formatos sem ser comprimidos acabam de ser ficheiros um pouco maiores ora bem e agora vamos experimentar ou vamos mostrar também como é que se pode por exemplo gravar o TikTok hoje em dia existem imensas plataformas de publicação e distribuição de conteúdos idealmente as organizações e os indivíduos deviam de tentar gravar ou preservar todos os seus conteúdos em todas as suas plataformas uma vez que hoje em dia a tecnologia não é o principal problema uma vez que qualquer pessoa cria uma conta nestas plataformas que são extremamente sofisticadas e está imediatamente apto a publicar informação hoje em dia a maior parte do tempo e recursos são gastos é na produção dos conteúdos que são aqui distribuídos e portanto se gastarmos tantos recursos tempo a produzir conteúdos é importante termos a certeza que não os perdermos porque já no ano já no passado sabemos que essas plataformas aparecem e tornam-se muito populares mas também desaparecem basta lembrar-nos do MySpace que era uma plataforma que era basicamente era quase o TikTok ou algo semelhante do passado e que também desapareceu com perdentes imensos conteúdos vou passar então aqui à frente e vamos então agora mostrar como é que podemos também gravar vídeos de YouTube em vídeo os vídeos em particular são conteúdos que dão bastante trabalho a produzir e às vezes com entusiasmo que temos enviamos logo os vídeos diretamente para o YouTube e depois colocamos no nosso website ou nas nossas redes sociais e até nos esquecemos de guardar o fecheiro original e de hoje para amanhã se o YouTube apagar o nosso vídeo por engano ou por denúncia ou por qualquer razão fora do nosso controle nós perdemos o único o único fecheiro que tínhamos do YouTube do vídeo que nós criámos portanto aqui podem ver uns vídeos que estão imobidos no website da Câmara Municipal de Lisboa que estão imobidos mas na realidade estão alojados no YouTube ou seja os vídeos não estão não estão no website da Câmara Municipal de Lisboa os vídeos estão fisicamente no YouTube portanto o fecheiro está no YouTube e é o YouTube neste momento que está a fornecer estes conteúdos no entanto ao navegarmos por esta página usando o WebRecorder os vídeos foram guardados como vocês podem ver portanto além da página que tem o texto e as imagens estes vídeos foram guardados no computador localmente ok aqui vocês estão a ver é já a página com o vídeo por vezes nós nem nos apercebemos onde é que os vídeos estão alojados e neste caso usando a ferramenta o Archive WebPage nem sequer nos temos que perceber porque ela automaticamente guarda os conteúdos no Archive da Web eu espero não estar a criar algum tipo de confusão ao usar este termo Archive da Web portanto o Archive.pt é um Archive da Web nacional mas qualquer pessoa pode criar um Archive da Web ok portanto eu falo aqui em Archive da Web de um ponto de vista genérico em qualquer pessoa pode criar um Archive da Web no seu computador ou na sua instituição vamos então agora aqui demonstrar como é que podemos gravar vídeos noutros formatos usando aqui como o nosso caso uso o site da Câmara Municipal de Lisboa e aqui temos um vídeo este sim já está embebido no site da Câmara Municipal de Lisboa carregámos em Play e o vídeo está a ser gravado portanto não é preciso ver o vídeo até ao fim ele descarrega automaticamente vamos então agora testar estamos a ver aqui a versão arquivada descarregar Play e aqui temos o nosso vídeo gravado vamos para a frente como podem ver o vídeo ficou todo gravado apesar de nós não termos visto o vídeo todo até ao fim ele ficou guardado no nosso arquivo da Web mais uma vez podemos descarregar para o nosso computador local pronto resumindo o arquivo WebPage grava as páginas que escolhemos clique a clique no entanto podemos também depois escolher todas as páginas que navegamos quais são as que queremos exportar os conteúdos do Web Sites redes sociais vídeos em vídeo são gravados com maior ou menor eficácia de acordo com cada plataforma porque depende também da tecnologia que a plataforma está a usar e há uma expressão mais tem mais cuidados com preservação digital e com boas práticas de publicação na web do que outros podemos exportar o conteúdo gravado num formato normalizado e isto não me canso de repetir é extremamente importante porque se o conteúdo tivesse sido guardado num formato da LWARC que é uma norma ISO é um standard pode ser preservada pode ser enviada por outra pessoa por outra entidade pode voltar a ser processada portanto é um formato que permite a preservação digital dos conteúdos da web e se usarmos outro formato já não é garantido e o Archive WebPage permite portanto o conjunto de ferramentas que instalamos quando instalamos o Archive WebPage permite reproduzir os conteúdos no nosso computador além de gravá-los o WebRecorder que é um que é um projeto que tem como lema o WebArchiving For All começou em 2016 no qual está incluído este Archive WebPage como parte do projeto do eSOM e agora e este veio a origem a um serviço na cloud que continua ativo que se chama Conifer e que é um projeto em que as pessoas podem arquivar os conteúdos da web neste serviço cloud o WebRecorder.net que é o projeto atual que nós temos estado a demonstrar inclui estas ferramentas e muitas outras e permitem que qualquer pessoa faça arquivo da web de forma bastante autónoma estão aqui vários várias entidades que colaboraram com o WebRecorder.net nós também colaboramos e é um dos principais projetos na área de arquivos da web e é extremamente útil Os projetos ou o projeto do WebRecorder.net cria software aberto e livre destinado ao utilizador não especializado portanto utilizadores que não têm que ter conhecimentos em informática de modo que se possam fazer arquivos da web em formato normalizado e que estes conteúdos que qualquer pessoa pode arquivar da web sejam compatíveis com os arquivos da web de modo a que esta informação possa circular entre vários arquivos da web e tem o apoio do International Internet Preservation Consortium que é o consórcio internacional de arquivos da web Temos aqui um exemplo deste projeto em que os conteúdos do WebRecorder foram integrados depois num outro repositório digital que já existia as três fases recapitulando a apresentação da web são gravar armazenar e reproduzir tanto armazenar no formato WARC ou WAC-GZ que é em formato comprimido e depois reproduzir com uma ferramenta que historicamente ganhou o nome de Wayback tem a ver com primeiro com o filme do Regresso ao Futuro que era a Wayback Machine em que conseguimos navegar para o passado depois o Internet Archive criou uma ferramenta que era a Wayback Machine em que era uma máquina do tempo permitia aceder conteúdos web do passado e hoje em dia a maior parte destas ferramentas que permitem reproduzir conteúdos chamam-se Wayback por uma questão histórica Wayback Machine que permitem reproduzir informação portanto o formato ISO que ou a norma ISO que define o formato do WARC é 28.500 dos pontos de 2017 é entendente de plataforma e pode ser reproduzida por os conteúdos podem ser reproduzidos por software que saiba ler este formato uma ferramenta mais complexa mas mais avançada é o Browser Tricks também deste projeto webrecorda.net em que é um webcrawler portanto é uma ferramenta que automaticamente recolhe muitas páginas de um website porque se considerarmos um website com 10 ou 20 mil páginas usar o Archive Webpage não é execuível e portanto esta ferramenta que implica esta sim alguns conhecimentos de informática para instalação permite recolher um website toda uma vez com milhares ou dezenas de milhares de URLs e tem vários perfis de recolha que permite gravar só uma página todos os links do domínio ou escrever um website para ser recolhido só até determinado nível é fácil de implementar para recolhas em pequena escala com a pequena ajuda de alguém que percebe um pouco de informática existe um guia para não especialistas disponível neste endereço está no URL barra instalar Browser Tricks e a documentação oficial está disponível no GitHub portanto existe uma demo disponível no YouTube que demora algum tempo mas podem ver este link depois já de ficar disponível para vocês verem depois não dá tempo para vocês gravarem mas quando copiarmos quando disponibilizar os slides podem ver este vídeo e vão ver que é bastante útil esta ferramenta também parte 3 o papel das comunidades locais na preservação de conteúdos da web gostávamos de destacar aqui o caso do arquivo municipal de Sines em que nós após termos feito uma destas formações do arquivar a web passa a você mesmo o arquivo municipal de Sines em colaboração com os munícipes de Sines começaram a documentar a pandemia Covid-19 do ponto de vista local portanto muitas vezes os órgãos de comunicação nacionais não refletem a realidade local esta realidade local antigamente por assim dizer antes da internet era muitas vezes apenas exclusivamente documentada por jornais locais em papel estes jornais cada vez mais têm vindo a ser substituídos por websites ou páginas do Facebook e estes normalmente não são preservados então assim usando estas ferramentas que nós apresentámos o município de Sines e os municípios começaram a documentar a pandemia do ponto de vista ou a segunda perspectiva do concelho de Sines e estes fecheiros que foram guardados no FNWR que poderão depois ser integrados no arquivo.pt de modo a que possam ser preservados e se tornem excessivas a um público mais vasto outro exemplo que temos da colaboração com as comunidades é o o jornal O Corvo que foi desativado mas nós guardámos todos os conteúdos no arquivo.pt portanto o Corvo o Corvo permanece vivo no arquivo.pt Também temos colaborado por exemplo com o Museu Virtual do Turismo em que integramos conteúdos arquivados também neste museu Se quiserem saber mais acerca dos arquivos da web este livro da Passe do Web Exploring Web Arcais foi lançado no ano passado eu colaborei neste livro como editor-chefe vocês podem adquirir o livro mas se for na arquivo.pt barra livre existe também uma versão em acesso aberto gratuito de uma versão pré-print portanto uma versão não final que podem aceder para ter uma ideia de quais é que são os conteúdos disponíveis antes de decidirem comprar ou não o livro uma grande novidade uma grande novidade recente é o novo serviço safe page now do arquivo.pt em que qualquer utilizador pode escolher uma página para ser integrada no arquivo.pt portanto quando é arquivo.pt barra safe page now podem também experimentar esta ferramenta nesse caso vocês não podem descarregar em formato wark mas tudo o que virem tudo o que gravarem vai ficar gravado no arquivo.pt e passado 48 horas ficará disponível para acesso portanto para concluir as ferramentas que eu apresentei hoje permitem gravar os conteúdos em formato normalizado de forma que esta informação que foi originalmente publicada no app possa então ser preservada reutilizada e analisada em contexto local portanto acima de tudo para que a informação que custa tanto a produzir não se perca e possa ser explorada pelas pessoas que a produziram e não apenas por entidades externas e qualquer pessoa pode contribuir juntamente com os arquivos do app para a preservação da memória das comunidades locais nacionais ou internacionais que publicam informação de interesse na web pronto para concluir gostava de deixar o nosso contacto contacto arroba arquivo.pt é o nosso email oficial portanto vocês para concluir sempre que criam um artigo numa equipédia que refere a algum conteúdo na web eu acho que a boa ideia é criarem um arquivo local do conteúdo que querem referenciar uma vez que os conteúdos se alteram ao longo do tempo ou então pode usar o safe page now para que no momento em que vocês referenciam os conteúdos eles possam ser aquela versão exata possa ser preservada no arquivo.pt e dois para amanhã o artigo da Wikipédia refere exatamente a versão que vocês querem e não uma versão diferente que entretanto foi alterada pronto concluo assim a minha apresentação espero que tenha sido interessante e ilustrativa deixo agora aqui espaço para questões agradecendo a todos a vossa atenção ok o Ricardo fez aqui um comentário a dizer que é recomendável remover a extensão YouTube ao gravar vídeos depois com a prática existem questões que vão surgindo e que se quiserem entre em contato connosco porque isto só experimentando é que vão aparecendo novas questões faz quais algumas nem nós sabemos e ao entrar em contato connosco nós podemos ir aprendendo também